Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha só, hoje mais uma aulinha de matemática. Vai separando para a Tia Kelly o livro de vocês, tá? Vamos continuar a unidade 5, onde nós estamos aprendendo os números, tá? De 0 a 10. Só que hoje nós iremos trabalhar os números 1, 2 e 3 e 4, 5 e 6, ok? Então vai separando estojo, lápis, lápis de cor, porque nós iremos fazer as atividades juntinhos, tá bom? Então, meus amores, olha aqui, a Tia Kelly já está aqui na página 81. E nós iremos trabalhar os números 1, 2 e 3. Então presta atenção, que eu vou explicar uma coisinha para vocês primeiro, antes da gente começar a ler o nosso livro, tá bom? Quando a Tia Kelly fala o número 1, Tia Kelly quer dizer que nós estamos falando de 1 elemento, tá? O número 1 é igual a 1 unidade. Agora se eu falo o número 2, eu quero dizer que eu tenho 2 elementos. Isso aqui, ó, 1, 2. Então eu tenho 2 unidades. E se a Tia Kelly falar número 3? Tia Kelly quer dizer a mesma coisa que 3 unidades, ó. 1, 2, 3. Então quer dizer que eu tenho 3 objetos, 3 canetas, entendeu? É isso, vocês já estão cansados de saber, mas só para a gente relembrar, ok? Então vamos lá para o nosso livrinho. Olha aqui, ó, tá dizendo assim, ó, aprendendo. Olha esse amiguinho aqui, o Lucas, da cadeira de roda. No balãozinho dele tá dizendo assim, tenho 2 aviões. Olha aqui, 2 aviõezinhos na mãozinha do Lucas. O outro amiguinho tá aqui sentadinho no chão e ele diz assim, ó, tenho 3 carrinhos. E a amiguinha da frente tá dizendo assim, eu tenho 1 boneca. Então, aqui o Pedro tem 2 aviões, o outro amiguinho tem 3 carrinhos e aqui a outra amiguinha tem 1 boneca. Então vamos lá fazer as atividades juntos. Número 1 tá assim, e a C ganhou 1 boneca. O número 1 corresponde que ela tem 1 unidade. Olha o que ele tá pedindo pra gente fazer. Marque com o X o quadro que há 1 boneca. Então vem com a Tia Kelly aqui, ó. Preste atenção. Pra gente não errar nenhum comando, Tia Kelly vai pedir pra vocês que façam assim, ó, um tracinho quando a gente for contar, tá bom? Então vamos contar o primeiro quadradinho. Ó, eu tenho 1, 2, 3 bonecas. Tá certo esse? Não, tá pedindo 1 boneca, não é verdade? Então vamos pro segundo quadradinho. Ah, achei aqui, ó. Tem apenas 1 boneca. Então aqui eu vou marcar o meu X. Porque tá pedindo no primeiro exercício pra marcar o quadrinho que há apenas 1 boneca. Ok? Façam aí. Virei minha página. Presta atenção. Vou pra página 82, tá? Olha aqui o que tá dizendo na página 82. Lucas, tem 2 aviões. O número 2 corresponde a 2 unidades. Então, pinte 2 aviões abaixo. Vocês podem pintar o aviãozinho que vocês quiserem, ok? A Tia Kelly vai pintar esses dois aqui. Ó, pintei o meu primeiro avião. E eu pintei o segundo avião. Então, eu pintei 2 unidades. Pronto? Fizeram? Podem pintar bem bonito com capricho, ok? No número 3, tá assim, galerinha. Olha só. Bruno tem 3 lápis para pintar um desenho. O número 3 corresponde a 3 unidades. Lembra que a Tia Kelly falou? Cerque com uma linha o grupo de 3 objetos iguais. Vocês estão observando aí embaixo que nós temos vários grupos, né? De cola, de apontador e de borracha. Então, a gente vai cercar o número correspondente ao número 3, ok? De 3 unidades. Vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro grupo de cola. Então, eu contei aqui, ó. Uma, duas. Não é esse grupo. Então, eu não vou... Então, eu não vou cercar esse daqui. Vamos no apontador. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3, 4 apontadores. Não é esse número aqui, não. Agora, vamos para esse. Preste atenção. 1, 2, 3. Achei! É o grupo das borrachas. Então, eu vou... Passar uma linha em volta, ok? Terminamos o número 3. Então, meus amores, viu como é que é rapidinho essa unidade? Porque são exercícios fáceis que vocês já estão acostumados a fazer lá na nossa escolinha. Então, ó. Terminamos a página 82. Agora, vamos fazer juntos a página 83. Olha o que está pedindo o exercício número 4. Treine a escrita dos números 1, 2 e 3. Então, a gente vai treinar como se escreve o número 1. Olha aqui, o nome do número e o numeral, ok? Presta atenção. A Tia Kelly vai escrever aqui duas vezes. Só que aí no livrinho de vocês, está pedindo para vocês escreverem quatro vezes, ok? É porque aqui não dá espaço. Senão, a Tia Kelly tem que fazer muitas folhas, tá bom? Então, vamos lá. Presta atenção, ó. Comecei aqui no número 1. Olha aqui, ó. Comecei do alto, subi e encostei na linha. Pronto. Fiz assim. Vou repetir novamente, ó. Comecei do alto, subi e desci na linha. Agora, ó. Vou escrever o nome do número, ok? Então, presta atenção, ó. Fiz meu amiguinho U, subi, desci, subi de novo e desci. E o ajudante, ó. Da mamãe, ok? Viu, meus amores? Tudo na linha, bem bonito. Caprichem aí, tá? Novamente, a Tia Kelly vai fazer aqui, ó. Ó, subi e desci, subi de novo, desci. E vou fazer o ajudante da mamãe. Um. Pronto. Agora vamos para o número 2? Presta atenção aqui, ó. Vou fazer o meu número primeiro. Olha aqui, ó. Ó, comecei do alto, fiz a curvinha, dei um lacinho e encostei na linha. Novamente, vamos lá. Comecei aqui do alto, desci, fiz meu lacinho e fiz o ganchinho, a perninha. Agora, ó, vamos para a escrita, ó. Ajudante do dedão, subi, desci. Vou fazer o amiguinho O, ó. Vou fazer o I agora, tudo de mãozinha dada. E vou fazer o S da serpente, ok? Novamente, o 2. Vamos lá. Ó, subi, bati e voltei. Vou lá em cima, ó. Subi, desci novamente. Fiz a letrinha O. Fiz a minha letrinha I, meu amiguinho I. Ó, e fiz a serpente. 2. Agora vamos para o número 3, tá? E vocês continuem, tá bom, pessoal? Ó. Comecei do alto. Ó, e encostei na minha linha. Ok? Novamente. Fiz a curvinha no alto. Ó. E encostei aqui, ó. Agora aqui, ó. Vamos escrever o nome do número. Ó. Tô, tô, tô. Só que tem um tracinho no meio, ó. Vamos fazer o ratinho. O amiguinho é, a amiguinha é. E a serpente não podemos esquecer, ó. Do chapéuzinho do vovô, ok? Então vamos lá. Novamente repetir, ó. Subi, desci. Nele mesmo. Fiz meu tracinho. Fiz o ratinho. A amiguinha é. E a serpente. E o chapéuzinho do vovô. Então vamos lá, meus amores. A Chiquelle terminou aqui, tá? Eu fiz duas vezes. Só que aí vocês continuem no livrinho de vocês, tá bom? Então vamos para o exercício número 5, tá? Eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção no que a Chiquelle vai falar. Ó. Reúna-se com um colega e observe a ilustração. Ao lado e depois respondam as questões. Olha o que está pedindo na letrinha A. Quantas crianças estão sentadas no banco? Então vamos observar aqui a cena, ó. Aqui nós temos três meninas aqui brincando de bola. E temos quantas crianças sentadas. Olha lá. Vamos lá contar. Eu tenho uma, duas, três. Podem riscar aí, tá? Para vocês não errarem nenhum comando. Vamos lá. Um, dois, três. Então eu tenho quantas crianças sentadas? Três crianças. Então aqui, ó. Na letra A vocês vão colocar o número três. Pronto. Respondemos a letra A. Agora, na letra B está pedindo assim. Quantas crianças estão de camiseta vermelha? Então vamos observar aí. Bom, aqui tem criança de camiseta azul, de roxinha. Ah, mas tem as duas meninas. Estão vendo aqui, ó. Uma de frente para a outra jogando bola. As duas estão com camiseta vermelha. Então nós temos quantas crianças? Duas crianças. Muito bem. Duas crianças de camiseta vermelha. Então, meus amores. Vamos fazer agora juntinhos o exercício número seis, tá? Pinte o desenho de acordo com o código. Ó, tia Kelly tentou fazer uma arara aqui. Não sei se está muito bonita não, tá? Mas eu tentei. Vamos lá. Preste atenção. Tem um quadradinho ao lado que tem os códigos. Olha só. O pontinho, um pontinho só, corresponde à cor azul. Dois pontinhos, corresponde à cor amarela. E três pontinhos, corresponde à cor verde. Então nós iremos pintar a nossa arara de acordo com esses códigos aqui, ok? Então vamos lá. Peguem aí seu lápis de cor azul. Vamos pintar todos os pontinhos, todos os lugares que só tem um pontinho. Então olha aqui como é que a tia Kelly já observou aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do peitinho aqui, ó, da arara aqui, né? No pescocinho. Vou pintar de azul, tá? Porque aqui tem um pontinho só. Aqui também, ó, na peninha dela abaixo aqui, ó, eu vou pintar aqui também de azul. E nessa outra parte aqui também eu vou pintar de azul. Só tem um pontinho. Bom, eu acho que com um pontinho já acabou, pessoal. Agora vamos pra cor amarela, corresponde a dois pontinhos, tá? Presta atenção aí. Vamos lá. Ah, o biquinho dele aqui, ó, ó, o biquinho. Tem dois pontinhos. Mas aonde, turminha? Ah, aqui, ó, na patinha aqui, ó, dele. Já quer desenhar essa patinha aqui muito bonita, sabe? Bom, eu acho que acabou, tá? Aqui, ó, o biquinho e as patinhas aqui. Agora vamos pra cor verde. Então, ó, tem a cabecinha aqui dele, ó, que é verde, tá? Três pontinhos. Ó, as asas. Já querem estar andando rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo, mas vocês em casa caprichem no desenho, tá, amores? Ó, aqui, ó, na outra asa também. Tá? E aqui, ó, na peninha. Então ficou assim, tá? Desse jeitinho o nosso arara. Então, meus amores, vamos lá. Virei a página. Agora vamos trabalhar os números quatro, cinco e seis. Vocês também estão cansados de saber já, ok? Vamos lá. Olha o que tá dizendo aqui o amigo aqui sentado, ó. Tenho seis livros. Olha a outra amiguinha aqui. Tenho cinco lápis. E a outra aqui de óculos tá dizendo. Eu tenho quatro cadernos. Então tá aqui, ó, todos os objetos que elas estão falando, ó. A Isabela tá com os lápis dela em cima da mesa. O outro amiguinho tá com os livros. E aqui a amiga tá com quatro caderninhos na mão. Então preste atenção. Vamos fazer a atividade aqui de baixo. Preste atenção, ó. Olha o que quer dizer. Atividade número um. Mário precisou de quatro folhas coloridas para a aula de arte. Olha as folhas na mão do Mário aqui, gente. O número quatro corresponde a quatro unidades. Então, olha o que que tá pedindo o exercício. Pinte o vaso que tem quatro flores. Meus amores, preste atenção. Tia Kelly falou pra vocês, olha, riscarem aqui, ó, os números pra vocês não se perderem, ok? Então vamos contar primeiro aqui esse vaso. Ó, vou contar aqui, ó. Tem um, dois, três. É o número quatro? Não, então não vou marcar X aqui. Não vou pintar esse vaso, não. Vamos contar esse agora? Um, dois, três, quatro, cinco. É o número quatro? Não, então eu não vou pintar esse daqui. Vamos esse agora. Um, dois, três, quatro. Achei o número quatro. Então, eu vou pegar o meu lápis de cor. Pode pintar aí com capricho, ó. E vou pintar esse vaso aqui. Porque esse vaso corresponde ao número quatro. Ok? Então, agora, nós iremos pra página oitenta e cinco. Porque aqui a gente terminou essa atividade. Vamos aqui pro número dois. Ana ganhou cinco borrachas com forma de bichinhos. O número cinco corresponde a cinco unidades. Marque com o X o quadro em que há cinco objetos. Então vamos lá. Jaqueline desenhou os objetos aqui, ó. Da mesma forma, nós iremos contar pra não se perder. Vamos lá, ó. Um, dois, três. É esse quadrinho? Não. Então eu não marco o X. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É esse quadrinho? Então eu não marco. Vamos pra esse agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Achei o quadrinho. Então eu vou pegar aqui o meu lápis de escrever e vou, ó, fazer um X no quadrinho dos aviões. Ok? Agora vamos pra o exercício do número três, tá? Preste atenção. Bruno e sua família pediram uma pizza de seis pedaços para o jantar. Hum, que delícia, né, gente? Quem não gosta de pizza aí? Para ajudar sua mãe, Bruno colocou sobre a mesa seis copos descartáveis. Olha ali os copinhos em cima da mesa. O número seis corresponde a seis unidades. Então olha aqui, ó. Olha o exercício pedindo. Pinte a pizza que está dividida em seis pedaços. Então, ó lá. Temos três pizzas aqui embaixo. Nós iremos contar cada pedacinho para achar o número seis. Vamos primeiro para essa pizza aqui. Mesma forma. Faz bolinha para não se perder. Faz tracinho. Para a gente contar certinho, ok? Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É essa a pizza? Não é. Está pedindo o número seis, tá? Seis pedaços. Vamos lá. Vamos contar essa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Achei a pizza. Então eu vou pegar o meu lápis de cor. E, ó. Jaqueline vai pintar a pizza que corresponde a seis unidades. Tá? Pronto. Pintei essa pizza aqui, ó. No meio. Ok? Ok? Então vamos lá, meus amores. Virei a página. Vou fazer agora a página oitenta e seis. Mesma coisa daquele exercício dos números um, dois e três. Eu vou escrever o numeral, tá? E vou escrever o nome do número, ok? Vamos lá. Primeiro aqui o número quatro, olha. Coloquei o número quatro aqui, subi e desci, ó. Pronto. Pronto. Encosta sempre na linha. O número não pode estar voando, ok? Ó. Comecei do alto, voltei pra trás, ó. E fiz um pauzinho. Agora eu vou escrever o nome do número, tá? Ó. O que do queixo, ó. O que do queixo, fui lá em cima, bati e voltei, fechei como se fosse fechar uma bolinha, desci e fiz o lacinho pra frente, ó. E vou fazer o amiguinho U, ó. O A, fiz o amiguinho U, ó. Ó, tã, 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 um tracinho no meio, o ratinho e o amiguinho U, ó. Pronto. Escrevi o nome do número, ó. Quatro. Aí vocês vão copiar como tá pedindo aí, tá bom? Tá pedindo quatro vezes. Vamos pro número cinco. Ó. Comecei do alto, um pauzinho, fui pra trás, desci novamente, fiz a barriguinha, ó. E desci na linha, ok? Novamente aqui, ó. Comecei do alto, fui pra trás, desci, fiz a barriguinha, ó. Encostei na linha. Agora vamos escrever o nome do número, ok? Ó. Fiz o cocó com o amiguinho U, fiz o neném, ó. Fiz o cocó novamente e fiz, ó, o amiguinho, ó. Cinco. Aí vocês copiam a quantidade certa, ok? Número seis agora. Ó. Comecei do alto, fui pra trás e dei meu lacinho aqui embaixo. Fechei a bolinha. Novamente, ó. Comecei do alto, fui pra trás, ó. E fechei com a bolinha. Agora vamos escrever o nome do número. Ó. Fiz a serpente, ó. Fiz o amiguinho E, fiz o amiguinho I e fiz a serpente novamente. Pronto. Terminei a minha atividade aqui, número quatro. Então, meus amores, terminamos aqui a atividade quatro. Agora vamos aqui, ó, pra atividade número cinco. Observe a ilustração. Olha aí. Tem um monte de crianças parecendo que tá na porta da escola, não é verdade? Então, vamos prestar atenção no que a Tia Kelly vai ler agora do exercício, ó. Agora, pinte os quadrinhos de cada objeto representado abaixo de acordo com a quantidade de vezes que ele aparece na ilustração acima. Olhem no livro de vocês, Tia Kelly escreveu o nome aqui dos objetos, porque eu não sei desenhar muito bonito. Então, eu preferi escrever o nome, ok? Mas vocês vão olhar aí, ó. O primeiro objeto é uma calça. Então, Tia Kelly colocou o nome aqui, mas vocês vão ter que pintar aí de acordo com a quantidade da calça, ok? Vamos observar na imagem, vamos contar quantas calças aparecem nessa imagem aí? Então, vamos lá, ó. Já vou identificando aqui, ó. Tem um menino aqui conversando, já tem uma calça. O outro aqui andando, duas calças. Esse aqui conversando também, três calças. Esse aqui também de bonezinho vermelho. Quatro calças. E o último aqui, cinco calças. Então, eu tenho que pintar cinco quadradinhos. Então, vamos lá, ó. Pintei um. Pintei dois. Pintei número três. Quatro. E cinco. Que corresponde a cinco calças, ok? Na parte de baixo agora. Tá pedindo pra gente pintar quantas saias aparecem na imagem. Então, vamos ver as meninas. Ah, tem aqui, ó. As menininhas aqui, ó. Uma, duas, três. Então, eu só vou pintar três quadradinhos. Vamos lá. Um, dois, três. Pintei três quadradinhos. Agora, meus amores, na mochila, tá? Jaqueline agora vai pra mochila. Presta atenção. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro mochilas aparecem nessa imagem. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Pintei quatro quadradinhos. E, por último, quantos cadernos aparecem nessa imagem? Vamos lá. Um, dois, ah, dois. Uma menina e um menino só. Então, só temos dois cadernos. Então, vamos pintar dois quadradinhos. Um, dois quadradinhos. Ok? Então, terminamos o exercício cinco. Agora, vamos pra próxima página. Última página agora nos nossos exercícios. Página 87. Exercício número seis. Presta atenção que a Tia Kelly vai ler pra vocês, ó. Ligue cada figura à quantidade correspondente indicada pelos dedos esticados das mãos. Primeiro, turminha, não fiquem rindo dos meus dedos, tá? Não estão bonitos mesmo, não. Tia Kelly achou muito feio esses dedos. Mas, dá pra gente identificar quantos dedos. Tá querendo dizer cada dedinho desse aqui, tá bom? Vamos lá. Presta atenção. Aqui, no primeiro quadradinho, tá indicando que temos três elementos. Vamos lá, ó. Um, dois. Um, dois, três. Então, pra qual dedo a Tia Kelly vai ligar esses elementos aqui? Com certeza, pro dedo número três. Aqui, ó. Que tem três dedinhos, ó. Então, vou pegar aqui e vou ligar até o dedo que corresponde ao número três. Ok? Próximo. Vamos lá. Um, um, dois, três, quatro, cinco. Ah, olha só. Esse daqui, nós temos cinco elementos. Então, eu vou ligar pra mãozinha lá, ó. Que corresponde ao número cinco. Agora aqui, quantos elementos Tia Kelly tem aqui? Nesse quadradinho? Um elemento. Então, eu vou indicar pra esse dedinho aqui, ó. Que tem apenas um dedinho. Liguei. Agora, vamos pra esse quadradinho. Quantos elementos eu tenho aqui? Um, dois. Então, eu vou ligar pra esse dedinho aqui, ó. Que corresponde a dois dedinhos. E o último, que sobrou um, dois, três, quatro. Então, quatro dedinhos. Ok? Então, terminamos o número seis. Tia Kelly vai fazer com vocês o número sete. Mas prestem bastante atenção, ok? Olha aqui pra Tia Kelly. Leia as dicas de Isabela. Ligue cada brinquedo ao seu valor correspondente. E complete a frase a seguir. Vocês repararam que aqui temos um carrinho, uma bola e uma boneca, né? E aqui, tem umas notas. Não é verdade? Uns dinheirinhos que correspondem o valor de cada nota. Então, prestem atenção aqui no que Isabela está falando. O brinquedo mais caro é o carrinho. E o mais barato é a bola. Então, presta atenção no primeiro quadradinho aqui. Esse primeiro quadradinho corresponde a que número? Número cinco. Muito bem. Olha aqui, ó. Tia Kelly colocou o número cinco. O segundo quadradinho tem uma nota de cinco e uma moedinha de um. Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou ter que juntar essa notinha com uma moedinha. Então, vamos contar com a Tia Kelly, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o segundo quadradinho representa o número seis, tá? A Tia Kelly vai botar de verde aqui para a gente entender o que está pedindo. E vamos lá. No último quadradinho. Temos duas notas de dois. Preste atenção. Então, eu tenho dois aqui e dois aqui. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Que número a Tia Kelly vai colocar aqui? O número quatro. Então, vamos ler de novo o que a Isabela está dizendo aqui? O brinquedo mais caro é o carrinho. Tia Kelly, como é que a gente vai saber qual é o brinquedo mais caro? É só a gente observar aqui qual é o maior número, não é verdade? Então, vamos lá aqui, ó. Tia Kelly vai botar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, gente, nessa sequência aqui, o maior número qual é? É o último, né? O número seis. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou pegar o meu carrinho e vou ligar até o número seis. Porque ele é o maior aqui, ok? Agora aqui. E o mais barato é a bola. Então, o menor número desses daqui, ó. É a bola. Então, eu vou pegar a bola aqui, ó. E vou ligar ao número quatro, tá? E por fim, ficou a boneca com o preço de cinco reais. Então, nós terminamos nossa atividade de ligar. Agora ali, olha o que está pedindo. O carrinho custa quanto, pessoal? O carrinho custa seis reais. Ok? A bola custa quanto, pessoal? Muito bem. A bola custa quatro reais. E a boneca custa cinco reais. Ok? Terminamos a nossa atividade. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Tenham feito bonito, direitinho. Ok? E, ó. No próximo vídeo, vamos terminar. Essa unidade. Tem muita coisa ainda pra fazer. Tá bom? Ó. Um beijo. Ficam com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.